Não depende da CCJ, porque a CCJ não pode, por uma decisão sua, nem um plenário pode barrar a nossa iniciativa de instalar a CPI. O Supremo Tribunal Federal já decidiu muitas vezes que nós precisamos ter, para que uma CPI se instale, a presença de três requisitos. O número de assinaturas que a Constituição exige, o objeto delimitado, claro, e o tempo definido. Cumpridas essas condições, e o presidente Renan disse ontem que elas estão cumpridas no caso da nossa CPI, é dever do presidente do Senado abrir passo para indicação dos meios.